Bianca de Doni, direto de Sorocaba, investigação não só em Sorocaba, mas também em Serquilho, Bianca. E poranga, viu, Rodrigo, porque esse grupo atuava não só aqui em Sorocaba, mas cidades vizinhas. E cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil aqui de Sorocaba, resultando nessa operação que, na verdade, começou o ano passado, em novembro de 2023. A Polícia Civil, então, segue nas investigações para tentar desarticular esse grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Então, cinco pessoas presas ontem, uma delas presa em flagrante, porque essa pessoa é conhecida como o Uber das drogas, ou seja, ela quem diretamente levava as drogas para os clientes. Então, essa pessoa foi presa e durante essa operação, entre o material apreendido, estão drogas, dinheiro, uma réplica de arma de fogo, um carro que era usado aí no transporte dessas drogas. Todos os detidos, todo o material apreendido foram levados para a DEI, que agora permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil, sem a investigação, não é, com o objetivo aí de identificar outras pessoas que faziam parte desse grupo criminoso, que atuava não só em Sorocaba, mas também em Serquilho e Iporanga.